Afeição, amizade, eros e caridade. Hoje vamos falar sobre os quatro amores de Cécile Lewis. Olá pessoal do TT, eu sou a Gabi do canal Falei Com Amor e hoje eu trago para vocês um clássico. Todas as vezes que você pesquisar sobre Cécile Lewis e suas melhores obras, os quatro amores estará nessa lista. Então é claro que eu já vou começar falando para você neste vídeo, para você curtir, deixar seu like, se inscrever no canal aqui do TT e claro, já deixar seu comentário para subir a relevância no canal. E bora lá que a playlist TT Lewis terá muitas novidades ainda esse ano e a gente tem bastante para conversar. A publicação deste livro foi em 1960. Em 2017, a editora Thomas Nelson Brasil lançou ele novamente aqui no Brasil na edição especial. Ele veio com essa capa alaranjada, capa dura, com acabamento aqui nas laterais das páginas em cinza, bem como aqui em cima. E aqui os ramos de folhas formam um coraçãozinho, porque no livro Cécile Lewis vai conversar sobre os quatro amores na perspectiva cristã. É um livro de 187 páginas que conta com uma introdução e mais cinco capítulos. O amar e o gostar em relação aos sub-humanos, afeição, amizade, eros e caridade. E nestes capítulos ele vai definir os tipos de amores, seus perigos e qualidades. Eu sempre comento com vocês sobre ser uma leitura rápida ou não. E apesar de não ser um livro tão grande, eu considerei uma leitura bem lenta. Algumas pessoas acham Cécile Lewis um autor um pouco difícil de ler, e este livro é bem descomplicado. Achei uma leitura bem fácil de ser compreendida. E os capítulos não têm uma certa continuidade. Você consegue entender todos os capítulos porque eles têm começo, meio e fim. Excluindo o último, que aí sim ele contextualiza todos os outros e finaliza o assunto. Mas achei um livro bem simples, mas um pouco lento a leitura. Não achei que foi uma leitura tão fluida quanto alguns outros. E agora falando sobre o conteúdo. Lewis começa o livro na introdução e no primeiro capítulo diferenciando a mordádiva de amor necessidade. O amordádiva é aquele amor que você sente gratuitamente. Você sente apenas por sentir, você não espera algo em troca. Enquanto o amor necessidade, você sente porque você precisa sentir. E ele comenta sobre o amor que um filho, o bebê, sente por sua mãe. Ele é dependente da mãe. Então ele sente esse amor necessidade. E logo no próximo capítulo, sobre a afeição, o primeiro amor que Lewis começa comentando, ele define a afeição como uma apreciação. Não chega a ser um amor necessidade. Por quê? Você ama por afeição simplesmente por amar. Porque você aprecia algo naquilo e isso te dá prazer. E o exemplo mais simples que eu achei, que ele dá no livro, eu achei bem legal, é sobre a água e o café. Você ama a água quando você está com sede. Uma vez que você bebeu a água e a sede passou, você não se lembra mais dela. Agora você ama o café, porque todas as vezes que você toma café, você sente prazer naquilo. E isso é uma apreciação. Você não bebe café somente quando você está com sede, mas quando você está com vontade. Mas se você toma café todos os dias, três vezes por dia, você vai perdendo a apreciação. Você passa a amar o café por necessidade, porque você precisa de café pra ficar bem. E não mais porque você aprecia. Então, Lewis aborda bastante em todos os capítulos a questão de idolatria. Os amores são muito bons. É bom amar de todas as formas. Mas quando você idolatra aquele objeto de amor, e aquilo passa a ser mais importante, até mesmo que Deus, e cai na idolatria, isso passa a ser como se fosse um diabo. Inclusive, o problema do amor à afeição é os ciúmes. Quando você tem afeição por algo e é recíproco, vocês dois compartilham de momentos, compartilham de sentimentos. E uma vez que aquela pessoa pela qual você tem afeição começa a experimentar coisas novas, você tem a sensação de que algo te roubou aquilo que era teu. Então, cai nos ciúmes e novamente na idolatria. E o próximo capítulo sobre a amizade, sem dúvidas, o capítulo mais bonito, porque Lewis deu muita atenção à amizade por ser um amor facultativo. Ele fala, você consegue viver sem amigos, mas você escolhe andar ao lado de pessoas que compartilham algo em comum com você. Tanto que ele fala que é o amor citado na Bíblia como o amor dos anjos, e que essa amizade é o amor mais puro justamente por você escolher. Neste capítulo, podemos ter alguns trechos meio polêmicos, se você retirar do livro e ler de forma descontextualizada, já que Lewis aborda que homens e mulheres não podem ser amigos a não ser por eros e afeição, já que não compartilham muito em comum. Ele aborda que quando os homens saem, conversam sobre trabalho e mulheres, e mulheres só conversam sobre lar e tarefas domésticas, então eles não têm muito a compartilhar. Devemos lembrar que esse livro foi escrito em 1960, um cenário pós-segunda guerra mundial, em que as mulheres estavam começando a serem inseridas no mercado de trabalho pela necessidade. Hoje em dia, nossa sociedade mudou muito, então temos muito a compartilhar em uma roda de amigos, e podemos discordar do autor que estava inserido em outro contexto da nossa sociedade atual. E agora, o amor eros, o mais perigoso de todos os amores. Isso porque Lewis fala que o desejo sexual é totalmente diferente do amor eros. O desejo sexual você deseja somente para se suprir, enquanto o amor eros você quer a pessoa, não porque ela te dará prazer, mas porque você deseja unicamente a pessoa em si, e não o ato sexual. E este amor é muito perigoso, porque você está disposto a abandonar a família e a fazer tudo por amor, menos renunciar. E como neste amor muitas vezes não há renúncia, ele acaba assumindo o papel de Deus em nossas vidas. É o amor mais tendencioso a cair na idolatria. E agora, a caridade. Lewis abordou sobre cada tipo de amor, e seus defeitos, os seus perigos. E agora, ele fecha de uma forma bem bonita. Se os outros amores são naturais, eles precisam ser guiados e ajudados por Deus. A caridade é o amor de Deus. É o amor que ama de graça. Não porque nós somos amáveis. Nós não somos amáveis. E por isso, nós precisamos da caridade, para amarmos uns aos outros e sermos dignos de amor também. Todos os outros amores são firmados em coisas finitas. Você tem afeição por algo ou alguém. Você tem eros por alguém. Você tem amizade com alguém. E se esse alguém vai embora, o que te sobra? E por isso, a caridade é baseada no amor de Deus. A sua felicidade deve ser baseada no único que não tem fim. Precisamos transformar todos os outros amores em caridade, e não colocar os outros amores como nosso Deus, e cair em idolatria. Como Lewis disse na página 160, Os amores demonstram que são indignos de tomar o lugar de Deus pelo fato de não poderem até mesmo permanecer o que são e fazer aquilo que prometem fazer sem a ajuda de Deus. E agora que você já conhece um pouco sobre os quatro amores, me conta aqui nos comentários. Você já leu esse livro ou está com vontade de ler depois deste vídeo? E se você ainda não deixou o seu like, bora mandar um joinha pra gente. Se inscreva no canal e já deixa o seu comentário. Dessa forma, sobe a relevância do TT e a gente conhece um pouquinho mais sobre você. E se você quiser ajudar o TT a crescer, tem três formas. Comprando pelo link de associado que está aqui na descrição e também se inscrevendo no Amazon Prime, link aqui embaixo também, ou se tornando padrinho ou madrinha no canal do padrinho. Um beijo da Gabi e a gente se vê no próximo TT Lewis. Um beijo da Gabi e a gente se vê no próximo TT Lewis.